Mas a pessoa ideal para falar nisso é o nosso convidado, já residente. Cachas, podemos já chamá-lo? Tá, então. Hugo! 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 Hugo está sóbrio hoje? Tá. Olá, Hugo! Não está com o cara de sobro. Hugo está apanhado um bocadinho aqui da gripe. Os Cachas tinham que me pôr online logo quando eu estava a pôr o batom, pá. Ah, que leite! Boa noite, pessoal. Está tudo bem? Por acaso... Mas olha, olha que vocês falaram de Cachaga, mas por acaso está com voz embriagada. Estou, estou. Estou com uma doutora. Estou com uma doutora. Não vou descontar, porra. Olha, ao Faísca... Também era fazer lives ao sábado. Ao Faísca, se estás a ver o stream, obrigado pela constipação, pá. Porra. Eu não estou a vê-lo aqui, portanto acho que ele ainda não chegou. Então não comentou. Ainda não chegou, mas eu pois digo. Mas olha lá, mas que rei de conversa é essa com o Faísca que disputou constipação, mal. Pois, olha, eu estive com os dois, eu estive com os dois e não apunhei nada. Eu, na minha humilde opinião, a minha humilde opinião é que houve um contacto mais próximo. Pois? O Hugo já fala em batom e caralho. O Faísca que tirou algumas vezes a pé de mim e pá, e olha, fiquei assim todo lixado. Estou com a garganta lixada e estou com o nariz aqui. Que garganta lixada. Mas tenho que fazer um disclaimer, tenho que fazer um disclaimer, porque a semana passada o dealer andou para ir a espalhar notícias sobre mim. Oh, aí está. Aí está. Tenho que fazer um desmentido, porque já não odeio comprar Ethereum nenhum, porque eu nunca gastei dinheiro em Ethereum. Não sei lá que parei. Não te lembras, Maio, tu não te lembras. E tu não andas a caralho, porque o Faísca coisa nenhuma, pá. Isso é tudo que tenho, isso é tudo que tenho. Pois, pois, pois. Por isso é que agora estás constipado. Pois é. Por acaso estou mesmo, estou mesmo à rasca, pá. Tive que falar até ao fim hoje. Olha, não vais passar nada, pois não? Ah, não, não. Via internet ainda não consigo. Ai, não consegues. Isto com o roll-up vai, vai, vai. É um instante. Grandes notícias esta semana, pá. Vamos ter uma Bitcoin City em El Salvador. Hã? Quem é que se vai mudar para o Rádio? Já foi essa. É verdade. Isso é uma das notícias. Não, é esta semana. Não, é esta semana. É esta semana. Tudo frio, tudo frio. O homem está mesmo empenhado. O homem está mesmo na vanguarda. O que é que significa ter uma Bitcoin City? O que é que significa ter uma Bitcoin City? Só se viro de Bitcoin, lojas de Bitcoin. O que é que significa? O Bitcoin City City? É estilo, vai ser a nova capital financeira do mundo alternativo das finanças, basicamente. É para o pessoal que quer fazer... É estilo a nova Wall Street. A Wall Street da Bitcoin, pronto. É basicamente o que ele quer fazer. é construir uma cidade para o pessoal e para lá, com impostos a zero, não vai haver impostos de nada, não vai haver IMI, não vai haver IRS, não vai haver nada disso. É tudo grátis. Até chegares lá. O único imposto que ele, por acaso, não falou no anúncio, mas o único imposto que vai haver é o IVA, que vai ser 10%. Pronto. Cada vez que compras alguma coisa, pagas 10% de IVA. Não é nada. O resto não há mais nenhum imposto naquela cidade. Por isso, por isso é que o... Ele também não manda lá, não é? Não, o financiamento vai ser com as Bitcoin Bonds, que ele também anunciou. Vai ser... Eles vão emitir obrigações de tesouro, mas backed por Bitcoin e com o yield anual, com um retorno anual de 6,5%. Acho que é bastante interessante. E quem comprar 100 mil dólares de obrigações de tesouro dessas Bitcoin Bonds, tem direito à residência, diretamente em El Salvador. Portanto, acho que é muito interessante. É muito interessante o que ele está a fazer. Ele está a ter dinheiro para o alto. El Salvador é a investir em dinheiro para isso. Eu estou a pensar e ir para lá, portanto. Não, estão a tentar chamar a gente de fora, não é? É o Visa Gold, não é? É basicamente, é isso. Só que a diferença... É? É? A diferença é que tu não tens de comprar... Há países em que tu tens de comprar o passaporte e ficas sem o dinheiro. Ali não. Ali compras as obrigações do tesouro e o dinheiro é sempre teu. Portanto, quando quiseres vender, ao fim dos 5 anos em que tens o lock, não é? Tem 5 anos de lock, não podes fazer nada. Ao fim dos 5 anos que quiseres vender, podes vender outra vez. E o Banco de Inglaterra já veio meter o Bodeiro. E o FMI também, o FMI também já veio dizer que está muito chateado. Pois é, já disse várias vezes. As casas de Rating começaram a baixar o Rating, mas já falámos nisso. Já baixaram, já baixaram. A Moody's já baixou o Rating de El Salvador e o gajo disse que está bem cagando para isso. E hoje vi a entrevista da embaixadora de El Salvador nos Estados Unidos e ela diz isso não nos interessa para nada. Ela disse mesmo assim. E disse ela muito bem. Isso é... Eu não estava ainda consciente dessas coisas. Vai ter red lights, o caralho. E, epá, isso vai ser... Isso está aí um plano bastante bem engendrado. Isso tem tudo para correr bem. Com o Bitcoin a crescer, com o Ravindo a crescer. Isso tem tudo para atrair bastante investimento ao país. Eles dizem que os Wells, com quem já falaram, já praticamente... Ele vai fazer um bilhão de emissão. Portanto, mil milhões de dólares de obrigações do Tesouro. Acho que pelo que andai a correr, já está praticamente vendido. Portanto, ainda não começou sequer a ser vendido e já está tudo a querer comprar. Portanto, tu estás a ver. Isto vai ser emitido na Liquid Network, já agora. Para dar uma informação técnica. Vai ser a Liquid Network que vai ter a emissão dessas obrigações. Em parceria com a Bitfinex, que vai ser a Exchange que vai abrir a venda das obrigações e que o pessoal pode aceder e pode comprar lá na Bitfinex. O Samson Mao, que é o SEO da empresa da Liquid Network, que agora passou um Blockstream, esteve a explicar como é que funciona e, portanto, é muito simples. Eles vão investir metade do dinheiro na infraestrutura da cidade, criar uma estação de produção elétrica junto ao vulcão e vão alimentar a cidade com essa eletricidade e a outra metade desses mil milhões de dólares vão investir em compra de Bitcoin para pagar os yields do pessoal que vai investir nas obrigações. Portanto, acho que está muito bem estudado o plano e eu tenho os dois vídeos lá no meu canal. É 500 milhões para investimento em infraestruturas e numa central? Uma central elétrica e infraestruturas, sim, para a cidade. E a outra metade é para comprar Bitcoin para pagar o return of investment do pessoal que comprar as obrigações do tesouro. Aqui o Carlos é uma coisa interessante, é como emitir dívida pública no Bitcoin. Não, não é como emitir dívida pública, é mesmo emitir dívida pública no Bitcoin. É a primeira vez no mundo que se faz isso. Exatamente. Boa cena, boa cena. Portanto, o Bukele está mesmo a pôr o mundo a tremer. O FMI, o Banco de Inglaterra também já saltou cá para fora, com a cabecinha de fora, como eu costumo dizer. É como é que Inglaterra disse? Bem, mostrar preocupações com a política. Exato. Políticamente correto disseram que é uma preocupação o que está a acontecer em El Salvador e tal, aquele tipo de conversa, normal. Porque se funcionar é um granel, não é? Porque se funcionar demonstra que a gente não precisa deles para nada. É tão simples quanto isto. Não, deles não precisamos daquele mindset. Este mindset para nada não. Isso é que é o mais importante. É a mudança de paradigma, mudança de forma de os próprios países se financiarem. Vamos ver. Eu continuo a achar. El Salvador tem umas boas características para que isso possa ser implementado. É um país pequenino, uma economia debilitada, frágil, pequenina. Então, ser o primeiro a testar isso, que tem tudo para correr bem. Ou melhor, tem menos coisas para correr mal. Pode passar para se fosse o nosso país, mas vai dar aí de algo. Não. Agora, não nos podemos esquecer. Mas depois é fácil. Depois é fácil. O que podemos esquecer é que isto pode não ser aproveitado politicamente por outros futuros governantes. É isso. Há um grande componente de incerteza, não é? Também que é um grande investimento. Também é um grande investimento em infraestrutura, não é? Há sempre o risco também de ser feito um takeover hostil pelos atuais no governo. Sabes que a corrupção anda sempre mãos dadas com a finança e com a política, designadamente com a política. E isto aqui está visto que este moto cripto e bitcoin é quase como se fosse o bebê do atual governo. E eles não vão largar isto de forma fácil. Mesmo que tenham que sair do governo porque perderam as eleições, não é? Eles não vão largar isto de forma fácil. Aquilo vai ser uma coisa política. Os detratores do bitcoin estão de estar aliados à oposição. Agora, se eles fizerem um bom trabalho e se o país começar a crescer e realmente a posicionar-se como uma referência neste domínio, eles têm tudo para permanecer no governo e no poder durante mais tempo, ou pelo menos mais o mandato. Eu até imagino, se isto realmente der certo e eles conseguirem criar realmente uma política monetária através de bitcoin em El Salvador, imagino, sei lá, as notícias daqui a uns anos do tipo Portugal, Forca, El Salvador... Não, Portugal adota... Forca, Forca, faz um Forca. Diz-lhe as finanças à ordem... O governo centralista da S.O.P.S.D. é que a S.O.P.S.D. é que a S.O.P.S.D. Portugal adota as melhores boas práticas... É, pá, que bom. É o Salvador. Estamos a adotar as melhores boas práticas que existem, em nomeadamente... Portugal nunca vai ter isto, enquanto tiveres um governo de esquerda, nunca vai ter isto. É, é incrível. É, é pôr os vulcões a trabalhar, mano, é pôr os vulcões a trabalhar. Claro, mas este governo atual, este governo atual de El Salvador, ele apresenta-se como um esquerdista. Ele apresentou-se a eleições e como um elemento de esquerda, um membro de esquerda. Ok, uma facção nova, moderna, mas de esquerda. Por isso é o seguinte, fala o que vale, esta cena da esquerda e da direita já está mais do que morta. Hoje em dia, o que importa é, se tens ou não tens, um sentido de Estado, que é uma coisa que nós vemos na Europa. Nem os estudos importam. Nem os estudos importam. Em Portugal nada, em Portugal zero, no próximo tipo de Estado. Pois, não escuto. Vá-nos aí no papel que tem. E podes vir para aqui. Isto é o Costa no governo, não vamos ver. Ele nunca vai entrar por estas vias como o Naíbo Kelle. Ele nunca vai fazer isto. Não te esqueças, nós estamos obrigados a seguir a política monetária da União Europeia, não é? Isso é fácil, Ká. Isso é fácil. É fazermos um Brexit, voltarmos ao escudo e pormos a Bitcoin como legal tender. É fácil. Não, mas não precisas de um Brexit. Para isso, só isso era... Não precisas de um Brexit. Só que sempre se fala de um país abandonar a zona euro. Isso nunca aconteceu, mas já se falou. Da Itália abandonar o euro. Da Alemanha abandonar o euro. A Inglaterra não abandonou a zona euro. Ah, estás a falar da zona euro só a moeda, até. A Inglaterra nunca foi da zona euro. Sim, sim, sim. A Inglaterra, neste caso, o Reino Unido. A Inglaterra é só uma parte do Reino Unido. Mas já se começou a falar de alguns países abandonarem a zona euro. E foi o granel que foi, não é? Isto passou-se antes do Covid. Se um país abandonar a zona euro, nomeadamente um país do centro, tipo Itália, França, Alemanha, pá, o euro cai. Na hora. Então a Itália, o euro cai. Sim, Itália, a Alemanha ou a França são grandes demais se saíssem do euro, sim. Caía. Sim, sem dúvida. Isto, mais do que esquerda e direita, mais do que esquerda e direita é preciso ter bons políticos. Políticos com sentido de Estado, com sentido e com vontade de defender os interesses do Estado em primeiro lugar e nunca aos seus próprios interesses pessoais enquanto membros do Governo e da ação governativa. E o que nós temos cá, infelizmente, é exatamente o contrário. Os gajos sentam-se para se defender a eles próprios primeiro, depois os grupos parlamentares deles e o país sempre em último lugar. Essa, infelizmente, é a nossa senhora. Bom, vamos lá. E Bitcoin? E Bitcoin? Vamos lá ver como é que é. Black Friday. Black Friday. Isso, bem-nos lá ver o que se passa para aqui. Vou pôr aqui o ecrã. Começamos pelos números. Espera aí, espera aí, que eu ponho-te aqui em grande plano. Oh, Renan António! É a timeline em grande plano. Ali é que se reparava a entrada que tens de ir de lado. Aquilo é uma análise técnica chagas. Chagas, exatamente. É tudo para cima. Se for eu, é tudo para cima. Vai tudo para cima. Alto infinito. Alto infinito. Então é assim, vamos falar em números, como normalmente. Estes são os números das últimas 24 horas, spot trading, spot market, spot trading. Bitcoin, neste momento, está em 54.700 dólares. Tem uma subida de 0,8% desde as últimas 24 horas. E teve um volume de trading quase 15 bilhões. 14,72 bilhões de dólares. Por acaso, hoje de manhã, quando eu vi, antes de fazer a minha live, estava nos 16. Agora decresceu um bocadinho, que significa que deve haver menos trading a esta hora. Portanto, já descendeu um bocadinho. Estava nos 16. Exatamente o dobro aqui da número 2, que vem sempre em segundo lugar, aqui do Ethereum, com 8,5 bilhões. E que teve um crescimento de apenas 0,13%. Portanto, dealer, não estejas para aí a dizer que a Bitcoin desceu mais. Estás a ver contra dólar, pá! Está bem, mas pronto. Neste caso contra o dólar, sim, exatamente. Neste caso contra o dólar, o Ethereum aguentou-se pior um bocadinho. Pronto, são estes os números. 54.706, apesar de hoje já termos estado nos 55.300. Depois voltou a cair um bocadinho até aos 54. E já subiu mais 700 dólares agora. Nesta última hora voltou a subir. Que é este percursinho que vocês estão a ver aqui. Basicamente, hoje já fomos novamente aos 54.000. E já subiu novamente 700 dólares. Mas é que é este bocadinho aqui que nós vimos na última hora subir. Portanto, continua verde. Continuamos em bull market. Nada de estar alarmado. Isto foi apenas uma combinação que houve com o Satoshi. Com o Black Friday. Para o pessoal poder fazer mais stack. Para poder fazer mais stack e poder comprar Bitcoin. Portanto, nada de alarmismo. Está tudo sob controle. Agora, vamos aqui aos gráficos. Vamos começar aqui pelo Total Market Cap. Eipá! Foi o worst case scenario. Eu, por acaso, já tinha visto isto esta tarde. Mas agora tive que dar a... Tive que fazer de conta que estava a ver isto a primeira vez. Temos aqui... Temos aqui... Portanto, exatamente o que eu tinha desenhado há umas... Sei lá. Uma semana ou duas atrás. Este retângulo vermelho no Total Market Cap. Que era, no meu entender... Se houvesse um retracement dos 3 trilhões... Que foi o all-time high que tivemos no Total Market Cap. Se houvesse um retracement desde esse ponto até cá em baixo... Isto para mim era o worst case scenario. Era virmos até este retângulo vermelho. Ultrapassando o bottom do trend channel. Que é esta linha verde aqui em zigzag. Que está aqui a subir. Como vocês veem, esta linha foi ultrapassada. Portanto, a linha está mais ou menos aqui. E nós passamos para baixo. E viemos mesmo ao retângulo do meu worst case scenario. Portanto, tivemos mesmo nos limites. Daquilo que eu acharia que era... O máximo que se podia fazer de retracement para continuarmos ainda em bull market. E isto porquê? Porque eu tracei aqui a trendline desde o bottom dos 28.800. 29.000 dólares onde nós tivemos há uns tempos atrás. Fiz a trendline passar aqui pelo primeiro retracement que houve a seguir à subida. Portanto, quando fomos aos 50.000 e tal no Bitcoin. Depois retraímos. E pus a trendline a tocar aqui. E se vocês repararem, esta trendline foi desenhada mais ou menos depois deste retracement. Quando já ia aqui a subir. E se vocês repararem, viemos ao worst case scenario, que era este retângulo vermelho. Passamos para baixo da trendline. Mas a trendline aguentou. E portanto, deixamos uma week para trás. Mas a trendline até agora é tentada a aguentar o total market cap. Neste caso é o gráfico que estamos a ver. Portanto, já estamos novamente a tentar recuperar e a fazer uma pequena subida aqui durante este fim de semana. Vamos ver se ainda conseguimos fechar isto um bocadinho mais acima para o fecho semanal que está quase a chegar. Portanto, isto para mim está-se a compor de uma forma extremamente bonita. Eu adoro este gráfico. Acho que está extremamente bonito. Porque temos aqui uma Elliot Wave Count que está quase na perfeição. Se vocês repararem, temos aqui uma onda 1. Uma onda de retração 2. Uma onda 3. Uma onda de retração 4. E a seguir poderemos vir a ter a onda 5. E essa onda 5, se for uma extended wave 5, pode ir naturalmente àquele target dos 3.65 trilhões que está toda a gente à espera desta cup and handle. Portanto, vamos ver como é que isto se desenvolve. Obviamente que eu já não estou à espera que isto aconteça este ano. Portanto, estamos cada vez mais perto do fim do ano. Faltam praticamente 4 semanas para chegarmos ao fim do ano. E portanto, acho difícil fazermos uma extended wave 5 em 4 semanas e chegar aos 3.65 trilhões aqui no total market cap. Apesar de, já vi a Bitcoin fazer muita coisa e como a Bitcoin neste caso representa praticamente metade do total market cap, já vi a Bitcoin subir como uma maluca durante uma semana ou duas, praticamente levando isto tudo à frente. E portanto, tudo é possível. Mas já é cada vez mais difícil. Portanto, para ser um bocadinho realista, é difícil termos um topo neste mercado este ano. Já estou a apontar para o primeiro quarter de 2022 ou para o segundo, dependendo se isto for mesmo um lengthening cycle. Portanto, neste caso, eu continuo a achar que ainda temos uma wave 5 para fazer e portanto vamos aguentar este suporte, que foi resistência aqui na primeira subida. E está, esta configuração, esta estrutura de mercado aqui está espetacular porque demonstra tudo aquilo que vem nas teorias e nos livros e que os grandes traders dizem, que são as resistências e os suportes. Se vocês repararem, nós fizemos aqui resistência mais ou menos nos 2.4 trilhões, 2.43. Fizemos a retração, fizemos o breakout desse nível, fomos acima, fomos rejeitados em all time high e viemos buscar suporte novamente ao mesmo nível da primeira wave 1. Portanto, impecável. Isto vem em todos os livros. É como se dizia antigamente, todos os livros dizem isto. Portanto, é muito fácil analisar estes mercados assim. Portanto, agora eu continuo à espera que esta trendline aguente e vamos fazer uma wave 5. Espero eu que seja uma extended wave 5, que é uma wave 5 especial, que também vem nas teorias do Elliot Waves, que normalmente até é uma extended wave 5, quer dizer que é mais comprida do que o normal e que portanto poderá levar-nos até aos targets que nós tínhamos previsto com esta cup and handle. É isso que o total market cap me diz neste momento. Não estou à espera, claro que existe essa possibilidade, mas eu já não estou à espera que ainda haja uma continuação desta descida, ok? Mas já vamos ver isso no último gráfico que eu tenho para mostrar hoje, relativamente à Bitcoin, que ainda é possível irmos ao retracement 38% do Fibonacci, mas as probabilidades são cada vez mais pequenas. E depois eu já explico mais à frente porquê. Portanto, o total market cap está mais ou menos visto. O que eu estou à espera é que haja agora aqui um reversal e que comecemos lentamente a subir novamente, tal como fizemos aqui, neste pequeno retracement, em que ainda fizemos uma subida, nova queda para confirmar a trendline e depois então voltamos a subir. Aqui neste caso, já fizemos a descida, uma pequena subida e novamente queda, portanto podemos estar já na última queda que houve neste retracement e começar agora lentamente a fazer o reversal para cima, para começar a fazer então a wave 5. Para que isto se confirme, vamos ter que passar este swing high aqui, portanto só depois de passarmos os 2.65 trilhões é que se pode dizer assim, ok, está confirmada que houve um reversal, já passamos a resistência dos 2.65 e portanto aí pode-se dizer, ok, podemos estar a começar a nova wave 5 e que eu espero que seja extended wave 5. Pronto, isto é relativamente ao total market cap. Está aqui o Rui a dar aqui um comentário, não sei se consegues ver. Se não pode ser essa wave 5 no final de uma wave 3. Eu por acaso tenho as waves todas desenhadas no último gráfico, já mesmo na Bitcoin, e portanto vai basicamente corresponder à mesma coisa, mesmo que fosse aqui neste também se podia ver, mas eu depois posso, se me voltares a lembrar, quem é que foi que disse? O Rui. O Rui. Se o Rui me voltar a lembrar daqui a mais um bocadinho, quando eu chegar ao último gráfico, vai ser este aqui, este é o último gráfico, e é que me volta a lembrar que eu ponho aqui as waves todas, está bem, e depois confirmamos se é a wave 3 ou não dos alert waves, porque aqui neste do total market cap eu não tenho as waves desenhadas, estou só a fazer a cabeça aqui, a visualizar, mas depois no último eu tenho lá as waves e posso pô-las online, ok? Portanto lembrem disso quando eu chegar ao último gráfico, já daqui a um bocadinho, para confirmar se é uma wave 3 ou não. Agora, começando aqui na Bitcoin, temos o gráfico mensal, no gráfico mensal eu continuo a achar que este gráfico ainda está bullish, nada me diz que está a bearish neste momento, nós temos uma retração que é normal em all time high, portanto em price discovery houve uma rejeição aos 69 mil, como toda a gente sabe, no entanto esta vela mensal de novembro, ainda nem sequer, portanto já tive esta retração toda, está neste momento com suporte mais ou menos ao nível dos 54 mil, que é o tal nível de resistência da primeira lag daquela wave, que a gente viu há bocado ali no total market cap, porque o gráfico da Bitcoin é muito igual ao do total market cap, portanto dá para perceber. No entanto, o facto desta vela vermelha não ter chegado sequer a metade da vela verde, que é do mês anterior de outubro, é muito bullish. Ou seja, se nós continuarmos e fecharmos o mês de novembro, mais ou menos onde estamos, ou mesmo um bocadinho mais abaixo que seja, por volta dos 53 mil, por exemplo, continuamos a ter a vela vermelha acima de metade da vela verde. Isso significa que a retração não teve grande força, porque se esta retração fosse mesmo muito, muito forte, tínhamos perdido os ganhos todos no mês de outubro, e provavelmente tínhamos fechar novembro, aqui em baixo, na zona mais baixa deste triângulo ascendente, ok? Portanto, não sendo esta vela uma engolfing candle, porque não é maior do que a verde anterior, e nem sequer tendo chegado a meio da vela verde anterior, isso é um bom sinal para mim, é sinal que este momento berries foi de curto prazo, e muito provavelmente podemos estar a arranjar suporte aqui, para fazer então o breakout deste triângulo mais daqui a algum tempo. Relativamente à contagem do MRI, no mensal continuamos a ter um 3 verde de 9, portanto a contagem é de 1 a 9, neste momento estamos num 3 verde que mal se vê, porque o 3 está aqui mesmo em cima deste risco do triângulo, portanto não se vê muito bem, mas está aqui. Este mês de novembro é uma contagem de 3 de 9, no verde, portanto continuamos bullish no mensal. O RSI anda aqui a beijar a linha dos 70%, é um ganda malandro, anda aqui aos beijinhos com os 70% do RSI, mas ainda não passamos para o overbought, portanto também não é uma indicação que podemos estar a ter um reversal agressivo. Andamos aqui a fazer uma acumulação sideways no RSI, portanto isto é bom. Esta pequena retração no fundo até é boa, se nós agora arranjarmos suporte forte e fizermos um reversal, é muito saudável para os mercados. Aqui no MACD continuamos bullish também, o MACD, se vocês se lembram, quando houve aquela grande queda, andou para aqui quase a vir tocar na linha laranja, portanto ele estava já em rota de colisão com a linha laranja, no entanto depois do mês de outubro e daquela grande recuperação que tivemos em outubro, já se voltou a distanciar, está neste momento em paralelo com a linha laranja e portanto ainda estamos positivos no mês. Eu diria que houve aqui um momento um bocadinho mais béreos, que esta barra até representa bem, que é este verde clarinho. O facto de não ter crescido e não ter ficado verde escuro significa que não estamos muito bullish, mas também não estamos muito béreos. Portanto, em termos mensais, continuamos basicamente a fazer acumulação com calma, sem grandes fómos neste momento, e portanto se o suporte dos 54 aguentar, isto pode ser bastante bom este mês de novembro ter feito uma pequena retração para vir buscar liquidez cá em baixo e depois fazermos então o breakout. Agora, como veem aqui no oscilador, no terceiro oscilador, já estamos a ficar no verde e portanto significa que podemos estar mesmo a fazer um pequeno sideways, que na minha opinião pode durar algum tempo, este sideways aqui, pode entrar mesmo em dezembro, mas já vamos ver isso no semanal, ver-se melhor, mas este oscilador também já está a dar sinais, indicações de que o béreos está a terminar, já temos duas barras verdes e o MACD também não tem uma grande diferença para a barra do mês anterior. Portanto, não entender... Desculpa, o Ricardo está aqui a colocar aqui esta questão, não, não, nada, eu estou a ver a questão... Não, isto é como diz o Alessio Rastoni, isso é tudo o facto de haver Covid, não haver Covid, eu já estou a dizer Covid, isto agora se calhar vão ficar banidos do YouTube outra vez, mas pronto. Isto não tem nada a ver. E se calhar não é para o meu Covid. Se calhar, olha, sem querer agora disse o nome dessa coisa que anda para aí à solta e o YouTube... Agora não se pode dizer nada no YouTube, isto é incrível. Pronto. Não, isto não tem nada a ver. Isto é tudo... É pá, é assim. Eu não vou entender... Eu nem dou valor às notícias, porque as notícias para mim não interessam para nada. Havia um gajo muito interessante, um trader, agora não me lembro o nome dele, mas depois se me lembrar posso dizer mais tarde, que dizia assim... Show me the charts and I will tell you the news, ok? Isso é tudo bullshit. É tudo bullshit. Não são as notícias que fazem os mercados, são os mercados que fazem as notícias. É tudo ao contrário. O Daniel também diz... E quando as pessoas andam à procura... Quando as pessoas andam à procura de uma justificação para uma queda, eu não sei qual é a utilidade que isso tem. O que é que me interessa a mim saber se esta queda foi por causa disto ou daquilo ou daquilo? Isso não me interessa para nada. O que me interessa é analisar os gráficos, fazer a gestão do risco e tirar partido daquilo que temos à nossa frente. O porquê desta vela estar vermelha, quer lá saber porquê que a vela está vermelha. Isso não me interessa para nada. Percebe? Isso é coisa que só serve para distrair. É uma distração que não tem nada a ver com a análise técnica. A análise técnica limita-se a dizer isto é um bom ponto de entrada, isto é um bom ponto de saída e a gestão de risco deve ser feita desta maneira e desta maneira. É para isso que serve... É o ruído versus sinal, não é? Hã? Para pôr o sinal no ruído. É o ruído? É ruído. As notícias são ruído. Exatamente. Portanto, ainda por cima mainstream media. Nem se deve ver os mainstream media. Isso então é do pior, porque a narrativa dos mainstream media é sempre... Está tudo abaixo. Portanto. Não perca o tempo com essas coisas. Não ligam. Não tentem saber porquê que isto caiu. Porque isso não interessa para nada. Isso é perda de... Olha, mas já há aí umas notícias que dizem que as mining rigs da China podem apanhar Covid. Esta nova variante pode atacar as mining rigs da China. É bem difícil. Olha, e eu confirmo que isto pode ser verdade, porque eu sou do tempo do Barrotos, meu. Eu lembro disso. Eu também sou. Eu lembro desse vídeo. Eu lembro disso. Por isso, isto pode ser verdade. Pode ser verdade. Por isso é assim. Cuidado. 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 Essa vela vermelha pode estar aí... Não liguem a isso. Não liguem a isso, pá. Sinceramente, não liguem a essas coisas, porque o que interessa numa análise técnica não é o porquê que houve uma queda, nem é nada disso. Isso é distração. Os mainstream media estão sempre a construir narrativas para destruir os mercados. Abstraiam-se dessas cenas todas, porque isso não interessa para nada. O que interessa é a análise técnica, não é adivinhar o futuro, nem saber o porquê do passado. É perceber no presente onde é que se pode entrar, onde é que se pode sair e onde é que se pode fazer dinheiro. É só isto que interessa. Esqueçam as notícias, esqueçam essa porcaria toda. Pronto. Agora, aqui estamos na semanal, portanto, acelerando um bocadinho. Houve um breakout para baixo do meu Ranging Channel. Portanto, este Ranging Channel invalidou. Houve uma queda realmente. Estamos no suporte dos 54 mil, foi onde ela aguentou, que é praticamente aqui a zona da resistência desta primeira subida da Bitcoin a seguir aquele crespo de 56%, quando viemos aos 28 mil, 29 mil. Portanto, fizemos a primeira subida, que é a tal Wave 1, e fizemos ali uma resistência. Essa resistência agora, se vocês repararem, está precisamente a fazer o suporte. Portanto, isto é textbook maneuver, é tal e qual aquilo que vem nos textbooks. Vamos ver se isto aguenta. Se conseguirmos aguentar os 54 mil, é perfeito, é excelente. Isto pode ser a tal 1-2-4 Candle Correction do MRI, apesar de não termos chegado a um topo no MRI, mas fizemos logo a partir da vela 7. Portanto, isto seria a vela 7 quando estava a subir, depois passou para um vermelho porque fez o flip e passou para baixo das previous 3 candles, portanto, as anteriores 3 candles, e virou, obviamente, a contagem. Mas isto era suposto ser uma vela 7 e, portanto, quando chegamos à 7 ou à 8 já é quase normal de fazer a retração, não é tão perfeito como a 9, devia ser a 9, segundo o MRI, mas pronto, acontece algumas vezes fazer na 7 ou na 8 e foi o que aconteceu. Eu acho que isto corresponde às Elliot Waves que estávamos a falar anteriormente, isto continua a ser uma Wave 3, apesar de eu achar que para uma Wave 3 até foi curta, a Wave 3 normalmente é um bocado maior do que a Wave 1, mas, no entanto, o suporte dos 54 está-se a aguentar bastante bem, tendo virado o suporte depois de ter sido resistência aqui. Portanto, no semanal isto também continua bullish, mas há aqui um padrão que eu gostava de partilhar, que eu já tenho vindo a partilhar nos meus vídeos no meu canal e que ainda não partilhei no Art4Café, que é este padrão que eu tetei aqui no RSI. Se vocês repararem o RSI, aqui nesta zona, antes de começarmos a subida parabólica em outubro de 2020, portanto estamos aqui mais ou menos em setembro, esta zona aqui toda é setembro, depois aqui em outubro começa a subida parabólica, mas se vocês repararem antes da subida parabólica começar, temos aqui este padrão engraçado no RSI que se está a repetir agora neste momento e portanto, obviamente não está validado, mas eu já vou explicar, eu vou só neste momento tirar daqui este circulozinho amarelo porque ainda não está, isto é para outra coisa, mas agora reparem no interior deste círculo amarelo que aqui está. O RSI, precisamente antes da subida parabólica, começa aqui a andar à volta dos 70%, esta linha atrassejada do RSI é os 70%, ele anda aqui à volta várias semanas a tentar passar para cima dos 70% e depois faz uma grande correção, depois faz um sideways e a seguir ao sideways, assim que ele começa a subir é precisamente o início da subida parabólica, quando nós começamos o ano passado, digamos o bull market, digamos assim, portanto a confirmação do bull market. Agora, se eu fizer um zoom out e vier aqui, reparem no que está a acontecer aqui, andamos aqui às voltinhas, à volta dos 70%, fizemos uma grande correção e agora se fizermos o RSI andar aqui em sideways mais algumas 3 ou 4 semanas e depois ele começar a subir, estamos a fazer uma réplica exata do que aconteceu antes da subida parabólica que deu origem ao novo all time high dos 64 mil. Portanto, eu estou à espera que isto se verifique, obviamente isto ainda é apenas uma suposição, é um suponhamos, como se diz em Portugal, isto é só um suponhamos, mas o padrão está a ficar muito parecido, muito parecido, portanto tivemos a queda, tivemos a queda, e agora se andarmos aqui mais 2 ou 3 semanas a fazer sideways e depois de repente ele começar a subir, eu diria que estamos a começar a way 5 nesse ponto, se se confirmar que o padrão é bastante parecido àquele que foi anteriormente em outubro do ano passado, em setembro e outubro do ano passado. Portanto, só queria chamar a atenção para isto, agora vou pôr ali aquele circulozinho amarelo outra vez, este circulozinho amarelo é o que eu ando a puxar para a direita para mostrar onde é que foi a passagem para cima dos 70%, que para mim é o trigger, para mim e para o Plan B, o Plan B também por acaso também anda a falar nisto, a passagem do RSI na semanal para cima dos 70% nesta fase é o que pode ser o trigger da próxima movimentação parabólica para cima, portanto eu ando com esta bolinha aqui, à espera que isto passe para cima do RSI 70%. Neste momento ainda não, portanto eu espero que o tal padrão continuo, que nós continuemos aqui um bocado mais em sideways durante umas duas ou três semanas em sideways de RSI, não quer dizer que seja sideways do price action, ok, que são coisas diferentes, é o RSI que tem que fazer sideways, duas ou três semanas tal como fez aqui, acho que aqui até fez umas quatro semanas, exato, quatro semanas, e depois começar a subir, e se isso acontecer e aqui dentro deste circulozinho amarelo passarmos para cima dos 70%, para mim é uma grande indicação que podemos estar a começar novamente a tal, esta subida exponencial e a continuação do bull market. Claro que isto pode já acontecer em 2022, portanto quatro semanas é o mês de dezembro, portanto lá está, podemos estar a começar isto em janeiro de 2022. Pronto, aqui vê-se o triângulo ascendente, se tiver que haver uma correção, é preferível que seja lenta e que a gente venha tocar no bottom do triângulo, aqui mais ou menos nos 47, 48, que corresponde aos 38 retração Fibonacci que eu já vou mostrar no fim, e se eu ainda não me esqueci, o Rui pediu para ver as waves, portanto eu vou ver se continua a lembrar até ao fim, para mostrar no fim, e já vos mostro também os 38%, que isso é para mim a menor probabilidade neste momento, a maior continua a ser que esta resistência tornada a suporte vai aguentar o preço aqui entre os 53 e os 52 e 54. A sério, não vais fazer análise técnica de waves? A sério? Não, obrigado, obrigado. Não é dessas waves, não é dessas waves, é das Elliot waves, que não tem nada a ver com chip coins. Isso é tudo, ó Nelson, isso é só marketing. É só marketing. É só marketing. Ok, portanto a análise semanal está feita basicamente, temos só aqui uma coisinha que eu queria referir, é que o MACD está praticamente a virar um bocadinho bearish, temos a linha azul quase a trocar com a laranja, portanto estamos aqui potencialmente numa zona em que vamos aguentar muito, se calhar neste nível, porque no gráfico semanal estamos a ficar um bocadinho bearish no MACD, o que significa que podemos fazer as tais duas ou três semanas de sideways em price action e no RSI, portanto se estudo se compuser e aquele padrão se verificar igual a que está ali, antes da subida parabólica, é muito bom que isso aconteça porque, para já confirma aquilo que eu estou à espera, que aconteça este padrão outra vez, e confirma também que vamos ter outra subida parabólica e, portanto, vamos todos ficar felizes com isso, acho eu. Portanto, o semanal está feito, estamos neste momento num 2 vermelho de 4, pode ser a tal 1-2-4 candle correction, mas devido à extensão das velas, eu diria que se calhar já não é preciso mais duas velas vermelhas, porque já fizemos uma boa correção aqui. A linha do Simple Moving Average dos 20 períodos já está praticamente a subir, daqui a duas semanas estamos praticamente no nível dos 54, e portanto eu diria que há a haver ainda uma pequena correção, não deverá passar muito disto, ok? Não deverá passar muito disto e poderemos fazer aqui uma reforção do preço, mais ou menos nestes níveis, daqui a duas, três semanas talvez no máximo. A não ser que haja para aí uma baleia que compre um bilhão amanhã e lixamos o esquema todo, não é? Pronto. Neste momento é isto que temos no semanal. Agora, passando para o dia, vamos ver aqui que os 100 períodos no dia aguentou perfeitamente a queda do preço, já estamos aqui a aguentar e a fazer uma pequena reversão no dia, portanto o dia de hoje tem sido basicamente aguentar a colina, não deixar o inimigo passar para trás e portanto estamos a ver se conseguimos recuperar algum terreno. Isto foi praticamente, vejam bem a perfeição deste MRI Indicator. O MRI Indicator tem aqui a linha de suporte que são estes pontinhos a verde e a retração veio precisamente cair ali e depois começou a tentar subir novamente em paralelo, portanto em conjugação com a linha dos 100 períodos no dia, é fantástico ver como este indicador acerta em quase tudo. Eu gosto muito deste indicador, por acaso, muito, muito bom. Eu não estava à espera que viesse este nível, sinceramente quando ela retraiu e começou a fazer aqui estas weeks eu pensei, ok, chegamos ao bottom mais ou menos aos 56, 57, mas depois ainda teve esta última queda e foi precisamente onde o MRI tinha a linha de suporte. Portanto, no dia estamos aqui a ter um cruzamento da linha dos 20 por cima dos 50, não é bom, mas ao mesmo tempo estamos a aguentar na linha dos 100 períodos, portanto é muito provável que se aguente por aqui algum tempo e que vá lentamente subindo. Agora, temos uma grande resistência obviamente, porque isto era suporte, aqui a zona dos 57 mil era suporte, como viram, aguentou aqui esta zona, aguentou aqui esta zona e agora é resistência e portanto para nós passarmos para cima dos 57 mil outra vez vai ser trabalhoso, mas pronto. Calmamente vamos lá e eu acho que ainda vamos ter muitas subidas na Bitcoin, não só até ao fim do ano como no início do ano que vem. Portanto, no diário não há muito a dizer, fomos praticamente a oversold aqui no RSI, eu não acredito que isto continue a descer muito. Olhando para o MACD, também já tenho a sensação que este momento Barry está praticamente no fim, já há muitas barras com o vermelho clarinho, as linhas já estão bastante abaixo do zero, o zero é aqui, onde as barras começam, já estamos bastante abaixo do zero e portanto eu diria que isto está prestes a formar aqui um reversal também no MACD, portanto em breve vamos começar a ter um bocadinho mais de força bullish e começar a reverter este preço para cima. Vamos ver se ainda hoje conseguimos fechar acima dos 55 mil, isso era ótimo, e depois amanhã ter uma pequena continuação, nem que fosse uma vela igual a esta, só para fechar a semana praticamente nos 57 ou 56 e meio, já nos dava boas perspectivas. Portanto, é isto, no dia, vou só pôr aqui nas 4 horas para ver a BitMEX Funding Rate, a BitMEX Funding Rate está negativa neste momento, o que favorece um bocadinho os bulls, apesar de termos já mais longos do que short, mas pronto. Portanto, também o nível que estamos não é muito, isto é praticamente .008, não tem grande impacto, não há muita leverage neste momento, portanto não está a ter grande impacto nos mercados spot, mas já temos algumas longos a começar a aparecer, isso poderá vir a dificultar um bocadinho a vida também aqui no mercado spot. Tirando isso, tirando isso está tudo ok, vou só passar também aqui pelo Pro Indicators Framework. Exato, quando nós estávamos à espera, passamos um bocadinho do bottom, que era a tal coisa que eu não estava à espera, por isso é que eu disse há bocado que estava à espera que fosse, quando vocês viram aqui, que eu estava à espera que isto fosse o bottom, estas velas aqui fossem o bottom, se vocês virem aqui no Pro Indicators era precisamente onde estava o bottom do 30 Channel, que é esta linha verde, e o bottom do 30 Channel estava aqui, e eu nunca esperei que ele ainda fosse passar cá para baixo, para aí depois então começar a fazer a reversão, portanto, neste momento já estamos um bocadinho estendidos demais, e eu acho que poderá ser o bottom. Aliás, não sei se vocês têm acompanhado o Twitter, mas o próprio Willy Wood também já disse hoje que o bottom está in, e portanto ele já não acredita que isto faça mais retração neste momento. Ele disse isso por causa do novo indicador que ele criou, o All, qualquer merda, não lembro. Eu ainda não fui ver esse indicador dele, mas eu acho que ele criou um novo indicador, e ele disse hoje no Twitter também que já não acreditava que fôssemos muito mais para baixo, e que o bottom poderia estar aqui, portanto vamos ver se ele tem razão. Eu também acho que ele tem razão, acho que muito dificilmente vamos passar desta linha azul então, acho que não passamos mesmo, que é a linha dos 50% do contexto. Portanto, passando agora ao dólar, rapidamente, isto é bastante bom, eu gosto muito, novamente o MRI a acertar, tivemos um MRI top na semana passada, esta semana tivemos um final excess que já foi totalmente removido, se vocês repararem, a vela continuou a subir num final excess, isto é o que se chama um final excess depois do MRI top, e no entanto esta semana, apesar deste final excess ter vindo até este nível, já retrei o todo, e estamos basicamente ao nível de fecho da vela da semana anterior, o que é bastante bom, estamos a fazer uma shooting star aqui, um doji quase shooting star, portanto é uma indicação que o MRI top pode fazer aqui uma inversão de preço, e portanto podemos estar no início da próxima semana a começar a ver o dólar a descer um bocado outra vez. Já estava bastante estendido, se olharmos para o RSI, o RSI já está overbought, portanto já está muito estendido acima dos 70%, e o próprio MRI top também já indicou que estávamos com uma extensão bastante grande já para cima, portanto é possível que agora haja uma retração aqui no dólar. O que é bom, nem chegamos à linha do previous swing high deste aqui, da linha dos 97 no Dixie, portanto é um bom sinal, é sinal que o dólar agora pode fazer novamente uma reversão, e vamos ver onde é que ele vai parar. Eu gostava muito que o dólar voltasse a testar os níveis de 89 aqui, 88, 89, que era este suporte que eu queria que ele partisse nestas semanas aqui, mas infelizmente ainda estamos muito longe disso. Pronto, de qualquer forma, temos um MRI top no dólar, é bom sinal também termos esta vela a seguir em formação do Oji, bastante, se isto ficar vermelho ainda melhor, se ela fechar vermelho ainda melhor, e vamos ver se isto reverte o pressa a partir da semana que vem, seria ótimo. O Ouro, o Ouro acabou de perder tudo o que tinha ganho nas semanas anteriores, portanto o Ouro fez aqui o breakout da Handle, a tal Cup and Handle que tem 10 anos, portanto ele conseguiu sair da Handle, mas no entanto perdeu nestas últimas duas semanas, perdeu tudo o que tinha ganho nas outras duas semanas anteriores, portanto o Ouro, Ganda Caracol, também não se mexe, anda sempre no mesmo sítio, e basicamente temos que esperar para ver se o Ouro agora é suportado aqui pela linha dos 100 períodos no semanal. É, está a fazer um reteste aqui, mas ele nem sequer foi lá à Handle, isso é bom sinal, o facto de não ter ido novamente a tocar aqui no topo da Handle é bom, porque significa que está a ser aguentado aqui pela linha dos 100 períodos, vocês devirem, está mesmo aqui, está a aguentar o pressa já há dois dias, não me engano que ele está aqui, não se mexe, e portanto é um sinal positivo apesar de ser mau, portanto em todo o mau há um sinalzinho positivo que ele está a estar a aguentar ali acima dos 100 períodos. Portanto vamos ver como é que isto evolui, a semana fecha já daqui a poucas horas, vamos ver se depois na próxima semana o Ouro faz aqui uma reversão ou não. Eu continuo a acreditar que quando o breakout desta Handle se confirmar, o Ouro vai entrar em movimento de bullies e que vamos ver uma subida do Ouro bastante boa, pelo menos até aos 2 mil dólares na boa, que é o outro all time high, não é um all time high mas é quase, estivemos aqui em agosto de 2020. Aqui no S&P, finalmente temos sinais de que o S&P está a abrandar, portanto tivemos aqui umas semanas bastante bearish com o S&P a descer, depois recuperou novamente, mas eu já percebi que ele já está a esticar-se demais e portanto já estamos aqui a ver esta semana o S&P a cair, eu não acredito que vá ser uma grande queda, para já, para já, mas pelo menos estou à espera que isto possa ainda fazer mais uma velinha de correção na próxima semana e viemos aqui apanhar suporte nos 20 períodos. Eu vou só para isto no dia para ver se temos algum MRI warning ou não, deixa eu fazer load aqui do MRI, ok, temos cell signal e tivemos um MRI top no dia, e fantástico, olha para isto, MRI top, correção, vai novamente ao mesmo nível do MRI top, volta para baixo. Ok, neste momento já perdemos o suporte na diária dos 20 períodos, portanto a poder descer mais amanhã, amanhã não, segunda-feira, porque isto está fechado, vamos ver como é que começa a semana, se ainda vamos aqui à linha amarela dos 50 na diária, que seria 44.530, mas eu não estou a ver o S&P a continuar a engano de força, se querem que vos diga. Esta subida, 10 de março do ano passado, por causa dessa cena que anda aí, começou a subir e eu agora tenho que falar assim, porque senão sou o banido do meu canal também, pá. Por causa do S&P no ar. Isto é assim, isto não podia continuar assim para sempre, portanto eu já ando há muitas semanas a dizer que isto qualquer dia tinha que dar aqui uma cambalhota, e eu acho que por esta configuração que temos aqui, esta configuração que estava a dizer que ele está a chegar ao final da força, e vamos ver o que é que acontece aqui para a frente. Portanto, mantenham-se atentos, alguns de vocês que possam ter S&P, ou que possam estar investidos em mercados tradicionais, vejam o que é que vai acontecer aqui, se perdemos o suporte dos 20 na semanal, isto pode dar mesmo aqui uma retração bastante engraçada, ok? Agora, a última gráfica. Hã? E está a ficar arredondado, a subida. Está a ficar assim, aliás, isto é a tal estrutura que tens, quando tens uma subida, depois tens um Dodge vermelho e depois começa a descer, apesar de aqui ter duas velas no meio, normalmente só tem uma, isto normalmente não é bom sinal, ok? Ainda por cima, esta vela já está maior do que esta, portanto, já temos aqui engulfing candles, se comparares com esta vela verde anterior, portanto isto o Beres está mesmo com força neste momento, o MACD também já está a Beres, eu há bocado não mostrei, mas posso mostrar agora, já estamos a cruzar a linha laranja, aqui no MACD semanal, e o RSI também já está a voltar cá para baixo, portanto, não está com bons sinais, o S&P, portanto vamos ver como é que isto vai, apesar de, nesta retração, também o MACD esteve cá em baixo e depois voltou para cima, mas pronto. Eu acho que isto poderá ser já um segundo sinal, este foi o primeiro, e este é um segundo sinal que o S&P pode estar prestes a fazer aqui uma correção, fazer um pequeno, vai lá, um short term, short term bear market, mas muito pequeno, vamos ver como é que isto evolui. Também não quero estar a adentrar muito, neste momento ainda é cedo para falar nisso, o S&P é muito lento, vamos ver como é que sai. Vou só gravar isto. Ok, o último gráfico, portanto, é o dos Fibonacci's e eu posso então, não me esqueci, Rui, vou pôr aqui as Elliot Waves que eu tenho em toda a extensão do gráfico, para isso vou ter que pôr isto em semanal, e vou ligar aqui as Elliot Waves só para ver se ele realmente é uma terceira ou não, porque eu sei que isto tinha adivinhado aqui, onde é que está, ok, uma, duas e três, ok, isto mesmo. Pronto, isto são os Elliot Waves desde o início do mercado, ok, desde o início de julho de 2010, portanto é o máximo que temos da Bitcoin de preços, Wave 1, Wave 2, Wave 3, atenção que isto é baseado na nova análise do Alessio Rastani, que corrigiu as Elliot Waves que ele tinha feito anteriormente, porque chegou à conclusão que a onda 3, a onda 3 é onde vai acabar este topo deste bull cycle, ok, como muita gente pensava que a onda 3 era basicamente o topo de 2017, mas não é, ok, portanto esta linha azul, a linha azul no ecrã é o Elliot Wave Count desde o início da Bitcoin, ok, depois temos a linha amarela que é o Elliot Wave Count desde o bottom do bear market a seguir a 2017, portanto em 2018 e 2019, até ao topo possível que poderemos ter agora a seguir, e a linha verde é o Elliot Wave Count desta última Wave 5, amarela, que no fundo ainda corresponde à Wave 3 do mercado global, portanto se é desta linha que ele estava a falar o Rui, obviamente pronto, ele tem razão, porque estamos basicamente a fazer, isto não é fácil, eu vou só pôr isto aqui escondido, agora onde é que está o Fibre 3, não vou esconder isto, ok, assim vê-se melhor, portanto vou fazer aqui um pequeno zoom, portanto a linha azul é uma Wave 3, quando chegarmos ao fim deste bull cycle, dentro desta Wave 3 temos esta Wave amarela que é a Wave 5, e dentro desta amarela Wave 5 ainda estamos na 4, portanto que é a verde, ok, que foi esta retração que fizemos agora, e que possivelmente vamos entrar numa Wave 5 também, dentro da Wave 5 amarela, dentro da Wave 3 azul, portanto se era isto que ele estava-se a referir a esta Wave 3, sim, se for a Wave 3 desde o início do mercado, sim, é uma Wave 3. Agora vou, não sei se ele quer complementar alguma coisa, o Rui se ele quiser dizer alguma coisa, diga-me se ele falou aí. Não, eu estou vendo aqui, portanto não sei. Ah, ok, pronto, é que eu disse que ia falar nisto no último gráfico, que eu tinha aqui no último gráfico, que eu tinha aqui no último gráfico que ganhas eletways. Por acaso falava na tua linha amarela, basicamente perguntando se a tua 3 amarela poderia ser a futura 5. Deixa cá ver a amarela. A minha amarela vem desde o bottom do bear market, 1, 2, 3, 4 e 5. Não, a linha amarela mantém-se como está, a linha amarela está correta, ou seja, a Wave 3 terminou no all time high dos 64 mil, fizemos a correção dos 56% para fazer a Wave 4 e agora estamos a fazer a Wave 5. Portanto, nesta amarela é uma Wave 5, não é uma Wave 3, ok? Depois temos dentro da Wave, desta amarela Wave 5, temos então a verde, que na minha opinião neste momento está a fazer a Wave 4, que, deixa-me cá pôr isto bem, é assim, ok? Portanto, fizemos a 1, a 2 correção, 3, até aos 60 e tal mil, 69 mil, Wave 4 correção até onde estamos agora e o que eu acho que vai acontecer é depois a final Wave 5 verde, que é este bocadinho que falta aqui. É basicamente isso que eu acho que vai acontecer. Portanto, se estavas a falar da amarela, na amarela estamos já na Wave 5, ok? Não é Wave 3. Agora, retirando aqui, mas atenção, isto é a minha interpretação, a minha interpretação de Elliot Waves, que é bastante subjetiva, toda a gente sabe que Elliot Waves é muito subjetivo, cada analista tem a sua estrutura de Elliot Waves. Se bem que eu aqui com a Azul concordo um bocado com o Alessio Rastani, ele tem razão em fazer toda esta parte do mercado, uma Wave 3. Agora vou só desligar isto para fazer os Fibonacci e vamos mostrar aqui o Fibonacci no diário. Sim, ok, pronto. Ora bem, então temos aqui a parte final do que está a acontecer, portanto, isto é aquela correção grande dos 56%, viemos aqui aos 28.754, foi o nível mínimo. Eu tracei o Fib Retracement até ao All Time High dos 68.997 e cá estão os níveis que eu tenho de Retracement, que eu tenho andado a falar já também há algum tempo. Aqui o nível dos 23%, que era aos 56.000, basicamente 56.000, foi quebrado, mas se vocês repararem, o nível de Fibonacci dos 23% aguentou bastante tempo aqui o preço. Isto está um bocado, tem que só aumentar um bocadinho as velas, que isto não se está a ver bem. Assim. Ah não, é ao contrário, é assim. E assim, vou se ver melhor as velas. Ok, assim já se vê as weeks. Se vocês repararem, o nível dos 23% de Fibonacci aguentou isto bastantes dias, cada vela destas é um dia. Tivemos aqui uma, duas, três, quatro, cinco tentativas de quebrar os 23% que ele aguentou e depois finalmente, no dia de ontem, foi a quebra dos 23%, da qual estamos agora a tentar recuperar. O que eu digo que pode acontecer, que era o que eu dizia no início do vídeo, é isto. Eu acho que as probabilidades de fazermos aqui um reversal devido ao suporte deste pico, que era a resistência e tornou-se suporte, nós estamos quase lá. Se repararem, o tracejado aqui mesmo no ponto onde ele chegou, está praticamente no mesmo sítio onde estamos aqui a cair, ok? Eu diria que este nível é muito forte o suporte, devido a esta resistência anterior e outras ali para trás também, que estão exatamente ao mesmo nível. E portanto, a probabilidade de fazermos aqui um reversal é maior. E maior ainda se nós conseguirmos continuar a subir e passarmos este swing high aqui, ok? Se conseguirmos passar os 59 mil no diário, é uma confirmação que isto foi o bottom. Se nós chegarmos novamente aos 59, 58 e voltarmos para baixo, então aí as probabilidades de irmos aos 38% do Fibonacci são bastante maiores. Portanto, neste momento eu diria que eu estou inclinado para 65% de hipóteses de nós fazermos aqui um bottom e seguirmos, ou 60 a 70%, ok? Sim, mais ou menos isso. 60 a 70% é o que eu estou inclinado para dizer que vamos fazer aqui um bottom e 30% ainda existe possibilidades de ou não conseguirmos sequer passar os 23 e virmos aos 38 ou chegarmos aos 58, 59, que é este swing high aqui, sermos rejeitados novamente e então irmos mesmo aos 38 Fibonacci, que é mais ou menos aos 49 mil, 50 mil. Portanto, neste momento eu continuo a achar que vamos para cima, mas se não conseguimos passar ali vai mesmo ser um bocadinho chato e eu acho que vamos voltar aos 38 e fazer como fizemos aqui, ok? Se eu puxar isto cá para baixo, vocês vão reparar. Quando fomos àquele nível ali, vejam bem o que aconteceu. Portanto, ainda não existia isto, ok? Vamos supor que só estávamos aqui. Fizemos a retração também até aos 23%. Ele mal aguentou, voltou a subir um bocadinho, mas depois foi rejeitado novamente e voltou aos 38, ok? E só nos 38 Fibonacci é que efetivamente houve o reversal do price action. Agora, se eu fizer isto novamente no nível em que estava anteriormente, que é este novo all-time high dos 69 mil, se isto não aguentar e nós formos rejeitados ali ou não conseguirmos sequer reverter o preço, vamos novamente aos 38. E então aí é que temos que estar bem atentos, porque esta trendline que aqui está, para mim é o que está a determinar o bull market ser saudável. Se nós fecharmos abaixo desta trendline branca que está aqui na diagonal, para mim já é um grande warning, já é um grande sinal que alguma coisa está a correr mal. Portanto, os 38 neste momento está muito perto dessa trendline. Quanto mais rápido formos lá, se tivermos que ir aos 38, melhor, porque então já não estamos a passar a trendline para baixo, ok? E isto teria que ser feito até ao dia 14 de dezembro. Se nós formos aos 38% Fibonacci depois do dia 14 de dezembro, já é mal, muito mal, porque já estamos a quebrar esta trendline. Ok? Portanto, era isto que eu queria mostrar. Acho que esta parte é interessante de perceber quais são os níveis em que podemos fazer a reversão do preço. Neste momento eu continuo a acreditar que é aqui, mas se tivermos que ir aos 38, então que seja o mais rápido possível. Porque se quebrarmos esta trendline é muito mal, ok? E isto para vocês perceberem, esta trendline vem desde março de 2020, quando começou a andar para aí uma cena no ar a chatear as pessoas e as gargantas. E até agora, desde março de 2020, nunca foi invalidada esta trendline. Foi tocado aqui no início do bull market em outubro, foi tocado ali, precisamente depois das 56% da correção, aqui nem chegou lá, nesta correçãozinha da wave 2, e aqui também ainda não chegou. Portanto, esta trendline ainda não foi invalidada a vez nenhuma. Se for invalidada agora, é um sinal já bastante importante que alguma coisa pode estar a correr mal, ok? Portanto, fiquem do olho nesta trendline, e no nível 38 Fibonacci. Pronto. E era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Ah, só uma última palavra que me esqueci. O MACD pode estar também, reparem, como isto pode ser o fim do bottom, ou melhor, o bottom desta correção, porque vejam o nível em que está o MACD. O MACD está precisamente ao nível da outra reversão anterior. Eu vou novamente fazer zona aqui, só para se ver melhor. Assim. Esta correção aqui, que é a tal wave 2, corrective wave 2, fez o MACD chegar aqui a este nível. Ok? Mais ou menos aqui. Aqui em baixo. Esta correção está com o MACD já precisamente ao mesmo nível. Portanto, quando nós aqui fizemos a correção da wave 2, e começamos a subir para a wave 3, pode muito bem ser um padrão parecido com o anterior, e estarmos a fazer a correção da wave 4 aqui, e estar o MACD precisamente ao mesmo nível, antes de começar a reverter para a final wave 5. Portanto, isto também aumenta as minhas probabilidades, por isso é que eu disse 60% a 70%, eu continuo a acreditar que aqui é um bottom, porque o MACD também já está mais ou menos ao nível do retracement anterior, que fizemos aos 40 mil. Ok? Pronto. É isto que eu tinha para vocês. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta, que eu estou disponível para responder. Não sei se o Rui ficou satisfeito com a minha resposta também. Dá aqui uma pergunta. Mostra-nos. Será 49% de price. O alerta grande será 49% de price. Deixa eu ver, 49%. É assim, não, é assim. Se nós fizermos, já era isso que eu estava a dizer, porque isto não é só ver suportes e resistências, sem mais nada. Temos que ver no tempo, na barra do tempo, onde é que estamos. Eu vou pôr novamente em fullscreen. Se nós viermos aos 38% agora, por exemplo, daqui a dois dias, não é nada grave. Ok? Porquê? Porque ainda estamos acima da trendline. Eu sei que os 38% está precisamente nos 49.300 dólares. Mais ou menos. 49.393. No entanto, se nós viermos aos 38% aqui, nesta linha do tempo, portanto, já em janeiro, aí já é grave. Porque já passamos a trendline para baixo. Ok? Por isso é que eu estou a dizer. Se nós tivermos que invalidar este bottom e continuar a corrigir, é bom que seja já. Porque se passarmos a trendline para baixo e formos aos 38% depois do dia 14, 15 de dezembro, então aí é que é mau. Porque já passamos a trendline. Portanto, o nível 38 não é mau. Não é o nível 38 que é mau. O que é mau é nós irmos ao nível 38 depois do dia 15 de dezembro. Ok? Porque estamos a invalidar esta trendline. Portanto, o 38 é até um nível bastante bom. Eu normalmente uso muito o nível 38 para fazer novamente entradas no mercado. Quando faço DCA, normalmente espero que uma retração vá ao nível 38 e eu normalmente costumo entrar aqui aos 38%. Agora, tem que ser é antes do dia 15 de dezembro. Porque se nós invalidarmos esta trendline, então aí é que temos um sinal negativo já a querer aparecer. Ok? Portanto, respondendo à pergunta da pessoa que me perguntou, que infelizmente não vi o nome. Desculpa lá, não vi o teu nome. António Chagas. O André. Ah, está ali. André Calacho, exatamente. Ok, André. Portanto, espero ter respondido. Não é bem, não é o nível dos 49 que é crítico ser passado para baixo. O que é crítico é ir aos 49 depois da trendline ter passado para cima. Portanto, aí é que é crítico. Ok? Porque a análise técnica tem uma coisa engraçada. Tem sempre que ser feito. Não só os níveis, ok? Suportes, distenções. Mas o tempo é um fator que temos que ter sempre em conta também. Porque o tempo também está lá. Portanto, é muito importante contar o tempo das coisas, quanto tempo demora a chegar a um determinado nível, quanto tempo demora a subir. Isso também tem relevância na análise. Ok. Não quer dizer aqui questões? Não há mais nenhuma? Está tudo ok? Estou aqui a olhar para o chat, mas não. Estou satisfeito. Eu acho que está tudo a segurar o que tem e com receio de apostar novas fichas no mercado. Pés embora esta seja uma boa altura para adquirir mais moedas. Na minha opinião. Eu já estou praticamente investido a 100%. Eu já não tenho praticamente fiat no meu portfólio. Fiz as entradas todas durante a subida dos 20... Fiz as entradas aos 28.900 ou 29.000. Depois continuei a fazer DCA subir. Praticamente fiquei já com pouco fiat para entrar. Neste momento ainda tenho algumas, pouco, como disse. Só para uma eventualidade qualquer maluca. Imagina, sei lá, uma tempestade qualquer passa por aí um furacão e nós vamos aos 20.000 outra vez. E obviamente, aos 20.000 vou pôr lá tudo o que tiver. Pronto. Mas isso sou eu. Cada um faz o que quiser. Isto não é financial advice. Mas eu já fiz o DCA todo. Quando vinhamos a subir dos 29.000. Neste momento já tenho pouco para investir. Já não fiz o DCA nos 23%. Mas se formos aos 38%. Aquela linha que eu mostrei há bocado. Antes da trendline. Portanto, até ao dia 15. Se ainda formos aos 38%. Eu ainda sou capaz de fazer mais uma entrada. Uma última entrada. E depois esperar, então. Esperar pelo fim do bull market. E já não fazer mais entrada. Até porque já não tenho. Já não tenho muito para entrar. Portanto. Já estou praticamente. Sei lá. Estou para aí 95% do portfólio. E já está em Bitcoin. Muito bem, mano. Acho que foi a tua melhor análise hoje. Sério? Mesmo que eu estou fazendo tudo. Se calhar é por causa da voz sexy, pá. Aí foi a pior, mano. Não. Acho que foi a tua melhor análise. Acho que hoje tu é de... Expliquei tudo ao pormenor. Bé. Exato. Exato. Acho que conseguiste interpretar bem. E passar a mensagem. Estás a entender? E não sou o único. Não sou o único. Desculpa lá, Odila. Já viste a mensagem que o Bitcoin student pôs aí no ecrã? Já. Só diz as neiras, este homem. Só diz as neiras. Sim, realmente parece. Elas não estão bem simétricas, mas parece. As mamas também não são simétricas, mano. Exato. Está sempre uma. Muito bem, muito bem. O sol também parece que gostou. Parece que gostou da tua análise aqui pelos comentários. Também gostei desse comentário do GR. Com a frase famosa do Daniel. Estou pronto, eu vou fazer. Quem tem cu não se mete a panelairo. Exatamente. Grande a Daniel. Um abraço. Grande a Daniel, pá. Se vieres a ver isto. Espero que esteja tudo bem contigo aí para as noruegas. Está, está. Não para de comer salmão, homem. Anda na pesca de bacalhau. Salmão. 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 Eu vou buscar uma cerveja. Salmão tem ómega. Ómega. Daniel anda a trabalhar para garantir o vosso bacalhau no Natal, pá. É verdade. Anda. Anda a vou ir. E pronto, pessoal. Olha. Não sei se querem que eu fale mais alguma coisa. Se querem alguma opinião. Então perdemos o jogo. Foi a besta. O Daniel. Espero que não mostre as cuecas agora. Quem eu? Ah, não. Eu uso o box. Eu uso o box. Eu uso o box. Eu uso o box. Vocês muito querem. Qualquer dia eu meto os box aí na cabeça. Para vocês. Não. Tens de comprar. Ok. Ó, Dilo. Tens de comprar uns boxers iguais aos do Max Kaiser. Aqueles com as bitcoins, pá. Oh pá, eu também curti as maitas. Estás a ver? Tipo. Sem boxers. Outra vez que faz uma... Não, estás a ver. Parece de boxers. Com aqueles boxers. Não esperava. Em vez de fazer de boxers, fazia só com as maestras. Estás a ver? Só com as maestras. Mas, estás a ver, mano. Faz-te bem em conviver com os sitcoiners, mano. Já, por acaso, gostei bastante o fim de semana passado. Foi muito giro. Agora que estou aqui já em casa, já é mais fácil falar. Lá no carro, no outro dia. Estava um bocado complicado. À porta do hospital. E o Nelson estava todo contente. Estava mesmo a pensar que eu andava com uma carraspana de joelhos pelo chão. De certeza. Não, tinha a certeza. Tinha a certeza. É pá, mas foi um dia muito longo, mano. Foi. Foi um dia espetacular. Depois teve o chá da liga de gasolina para te conseguiste conter ali um bocado. Para o café e tal. E depois continuaram, não foi? E foram para a Ribeira, vocês? Ainda fomos para um bar irlandês que fica mesmo junto à Ribeira. Não é bem na Ribeira, é um bocadinho mais acima. Ao pé de um parque de estacionamento que há ali. Numa rua empedrada, há um bar irlandês e ainda fomos para lá. Aí já só estava eu, a minha namorada e o Faísca. Pronto, já não havia mais ninguém. Já tinham tudo para casa. Os fracos tinham ido todos embora e só aguentámos nós. É, eu vim para lá. Ou seja, foram embora. Ou seja, vazaram. Eu não saí daqui. Eu não saí daqui. Há aqui uma oferta, há aqui uma oferta. Já te dão aqui. É o Ricardo da Atu, um milhão de Chiba. Um milhão de Chiba? Para que eu quero um milhão de Chibas? Para isso não vale nada. Quanto é que é um milhão de Chiba? Já agora, não faço a mínima ideia. Quanto é que isso dá? Vai ser para aí meio cinto, meu caralho. Ah, é? Não sei, não sei. Não sei. Tinha que ver o preço. Tinha que ver o preço da Chiba. Ó o tempo que eu não tenho Chiba. Ó o tempo. Chiba? Eu tenho recordado isso. Dias que gostar barbeiro. Conheço Chiba e tal. Diziam-me assim, conheço Chiba? Porque ainda estava no início. Eu disse, não, Chiba só conheço a minha vizinha, pá. Não conheço mais nenhuma. Ou isso também. A Chiba do Mustache e a Chiba da vizinha. Eu comprei uma vez, pá, 10 ou 15 paus disso e vendi, pá, por 20 ou 30. Deve ter duplicado. Olha, o Goods está a dizer que é um dólar. Um milhão de Chibas é um dólar. Um dólar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Está bem. Não, já paga qualquer coisa. Vamos lá, prosseguir, senão a gente fica tarde. Ok, Hugo. Está bem, pessoal. Olha, obrigado por um convite novamente. Já sei que vou fazer mais uns quantos até o Daniel voltar, não é? Exato. Faz uma marabucha. Vou-me marabucha. Espero já estar melhor para a semana. Vamos ver. Já sabem que eu só falo se estiver mesmo vivendo. Se estiver de rastro é que eu não consigo vir. O Daniel é que acaba de darmos aqui um bocadinho, pôr-nos aqui o pé na terra, a dizer, das análises técnicas. E acaba por falar também nas altos, não é? E de a Chibcoine. É pá, pois, é isso. O problema de eu vir aqui é que eu nunca falo nas altos, mas pronto. Mas o Daniel, depois não pensa-vos. É, dá-se um toquezinho de realidade depois. Deem um bom fim de semana e stay sóbrio. Já. Agora é só chazinho com gengibre e limão, pá. E uma pinga de aguardente, que é para dar ali o power. Tem que ser o whisky, mano. Não é seja aguardente. Tem que ser o whisky. É bom. Bem, pessoal, divirta-te o resto aí da live e provavelmente até o próximo sábado. Depois a gente fala daí. Até o próximo sábado. É verdade, ô Chagas, eu mandei-te o link que tu me pediste há bocado. Não sei se querias pôr aí. Pronto, já anda atrás das gajas no Tinder, aquele gajo. Deve-as aqui a correr. Olha, olha aí o Rui. Mete o Rui no ar. Olha aí. Olha o que ele está a dizer. Olha o que ele está a dizer. Se vierem cá fazer um jantar a Amsterdam, façam um giveaway de Red Light Coin. E lá, 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 lá. É lá, lá, lá. Red Light Coina? Não entra aí a cena do Covid. Isto não é para maximalistas. Isto é só para shitcoinas. Por acaso já estava na altura de voltar a Amsterdam, cara. Pá, pois... Já estava na altura de lá ir outra vez. Pois é. Bom, ok, vou andando, então. O Chagas está aí o link, se quiseres, mas passa aí ao pessoal, já sabes. Sim. Já está aqui. E se quiserem dar um saltinho lá no meu canal, subscrevam. Também é fixe. Vá, pessoal. Já está. No fim de semana para você. Tchau, mano. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, mano. Adeus. Tchau, bá. Tchau, bá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.